Através de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, foi possível cultivar pera, uma cultura típica de clima frio, em pleno semiárido brasileiro. Isso mesmo. Vamos conferir o que diz o pesquisador Eugênio Emérito. Estamos aqui em Petrolina, Pernambuco, em pleno semiárido brasileiro, do coração do semiárido brasileiro. Eu vou mostrar para vocês hoje o milagre da ciência e da tecnologia. A Embrapa conseguiu adaptar e trazer para o semiárido uma cultura que é típica de clima frio, a pera. Essa fronteira, como todos nós sabemos, é produzida no sul do Brasil, em clima bastante frio. A Embrapa trouxe materiais para o semiárido, fez um estudo e adaptação e aquelas melhores cultivares que subsaíram estão sendo levadas para os produtores. O exemplo aqui que nós vemos é a cultivada de pera triunfo, que já está em produção no semiárido brasileiro, na região de Petrolina, Pernambuco, e já está sendo exportada para o sul do país. A região, que era antes importadora de pera, hoje exporta para o sul do país, para completar a produção e o consumo de pera no sul. Essa, então, é mais uma opção para o semiárido brasileiro. A Embrapa A Embrapa